Música Um oferecimento localiza. Alugar um carro é rápido, é fácil, é localiza. Música Programa Lelinha Gentil no ar, agora pra você, hoje num lugar diferente. Nós estamos no espaço do programa Lelinha Gentil, aqui na Constru Ribeirão. Uma grande feira que acontece em Ribeirão Preto. E eu fiz questão de apresentar este programa aqui, junto com vocês. Nós estaremos no coquetel da abertura da inauguração, coquetel super bacana, Mas antes disso, nós vamos pro nosso primeiro bloco, falando de moda com a Lélia, trazendo as dicas da reeleitura da Dolce & Gabbana. Em seguida, na Fisioforma, doutora Luciana Sensini traz uma técnica fantástica. Agora é na Louvre. Música Falando de moda aqui na Louvre com a Lélia, e hoje pra trazer uma tendência super bacana, nós vamos falar de uma releitura da Dolce & Gabbana. Exatamente, Lelinha. É muito chique, muito elegante. A Agilitar fez uma roupa toda trabalhada em listas em bique e preto. E ela é uma releitura do Dolce & Gabbana. Realmente, quando a gente olha, a gente vê que é aquela cara descolada da Dolce & Gabbana. E o bacana é que essas grifes, como a Agilitar, aqui na Louvre, trazem isso num estilo super legal. É muito bonito, porque ao mesmo tempo que é descolada, é muito chique. E essa linha toda de listas em bique e preto, ela foi feita inteirinha. Olha, nós temos vestidos, blusas, regatas, e depois, Lelinha, numa releitura, nos mesmos tons, entrando o branco também, em short, calça comprida, vestidos longos, vestido midi, vestido curto. Tá muito, muito linda, muito diferente. Agora, me diz uma coisa. Essas outras peças que tem o branco, o preto e o bique, elas vêm pra compor com essas listras? Sim, elas vêm todas pra compor. Porque, na verdade, quando você vê uma coleção, Lelinha, ela é toda estudada, ela é toda trabalhada em cima de um tema. E, em cima disso, veja, a inspiração foi a lista do Dolce & Gabbana. Aí, em cima disso, eles fazem a estampa numa cor, das mesmas cores, pra que tenha uma harmonia na coleção. Por isso que você compra uma peça e ela sempre compõe bem com a outra peça que você já tem, que você já comprou. Ah, que bacana. Quer dizer que, na verdade, na hora de você montar o seu armário, essas peças, elas vão compondo de maneira que você cria ali uma coleção dentro do seu próprio armário, harmoniosa. Exatamente. Exatamente. Naturalmente, na mesma coleção. Na mesma coleção, você compra uma peça hoje ou outra depois, mas elas têm uma harmonia entre si. Que bacana. E aqui na Louvre, a gente nota essa harmonia. Não só nesta coleção, mas em toda a loja. A gente vê que vocês têm essa preocupação. É claro. A gente tem essa preocupação. É o nosso objetivo, a nossa intenção, de que você, aqui na Louvre, encontre toda aquela roupa que você busca, pra que você tenha um guarda-roupa elegante, aquele guarda-roupa casual e o outro guarda-roupa de noite, de festa também. É isso aí. Aqui em Ribeirão Preto, fácil acesso, um horário super estendido. O nosso horário é excelente. Todos os dias, das 9 horas da manhã às 19, nos sábados, das 9 às 15 horas. Abrimos no feriado. Então, nós estamos esperando por você aqui na Louvre, Ribeirão Preto. Visite também as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, a nossa fanpage. Aqui em Ribeirão Preto, eu repito, na rua João Penteado, esquina com a São José. Você conhece a plástica sem bisturi? É uma intervenção sem cortes e sem perfurações que foi desenvolvida pra deixar a sua aparência anos mais jovem. Ao invés de ir direto para um procedimento invasivo, esta é uma intervenção facial que é estratégica. Sucesso em Nova York, a plástica sem bisturi é feita na fisioforma por pessoas que querem não apenas fazer um lift pra esticar a pele e diminuir as rugas, mas também clarear as manchas e definir o contorno facial. Estimulando a produção de colágeno e elastina, promovendo uma renovação celular e hidratando profundamente. Com uma sensação de plástica sem bisturi, já é possível notar uma grande diferença em sua pele. Um dos grandes benefícios é que você sai da clínica e continua sua rotina de vida normal. É importante ressaltar que antes de dar início, é necessário passar por uma avaliação com um aparelho chamado analisador de pele. Com base nesse diagnóstico que é bem preciso, sua plástica sem bisturi será programada. É a sensação do momento. Opções modernas e não invasivas pra melhorar a sua aparência. É tudo que a gente quer. Fantástico, não? Doutora Luciana Sensini, sempre trazendo inovação, tecnologia. Por isso, faça o seu agendamento em uma das unidades Ribeirão Preto, São Carlos e Franca. Agora, nós estamos aqui na Constru Ribeirão e nós estamos com o presidente da feira. Pra falar dessa feira tão importante que acontece, hoje sábado, o último dia da feira. Vale a pena você conferir. Fabiano, um prazer estar aqui com você nesta grande feira que foi, está sendo um sucesso. Lelinha, eu agradeço muito a parceria sua, a sua presença. E realmente a gente vê o sucesso do evento pelos parceiros que estão presentes aqui com a gente. E você é uma delas. Bom, nossa feira, como você pode perceber, foi um sucesso, está sendo um sucesso. Nós, nessa época de crise, conseguimos dobrar do ano passado pra cá. Nós estamos com 17 mil metros quadrados esse ano, mais de 100 expositores. O público compareceu, os negócios foram realizados. E o mais importante de tudo, nossos clientes, parceiros, expositores, estão super satisfeitos e já garantindo os espaços pra 2017. Parabéns, Fabiano, que bom, é tão bacana a gente saber que mesmo com tudo isso, estamos produzindo, estamos crescendo. Ribeirão Preto trazendo esta grande feira. Fica aí o convite pra você de Ribeirão Preto e região. Venham, hoje sábado, é o último dia. Não pode perder, né, Fabiano? Isso, é o último dia. Ela começa às 14 horas e vai até às 22. Lembrando que a entrada é gratuita, é anexo ao Shopping Guatemala e é uma feira que foi feita com carinho pelos expositores. Nós temos novidades de mercado, nós temos tendências, nós temos tudo que você precisa pra sua construção, móveis, decoração e acabamento pra sua casa. Está linda, você conferiu isso. É uma empresa, um stand mais lindo que o outro, feito com muito carinho pra você. Tudo isso de graça, não deixe de comparecer porque você vai se arrepender depois. Venha, das 14 às 22, aqui no Shopping Iguatemi. É isso aí, então venha conferir tudo isso de perto, aqui em Ribeirão Preto, no Shopping Iguatemi. Agora você confere o coquetel de inauguração, abertura da feira e é lá no Grupo Artesanal que nós começamos. Aqui no stand do Grupo Artesanal com a Tatiana, comemorando esta grande feira que está acontecendo em Ribeirão Preto. Tatiana, é importante uma feira como essa? Eu acredito que sim, Ribeirão Preto precisa disso, precisa animar o pessoal, precisa ter isso. É o segundo ano que nós estamos presentes na feira. Esse ano a feira está bem maior, com bastantes expositores, então a gente está postando as moedas aí nessa feira. O Grupo Artesanal está com o stand para receber os clientes, com uma equipe de vendas para mostrar todos os produtos de marmoraria e vidraçaria. Estamos aqui à disposição de todo mundo. Gostaria de deixar o convite para a visita no nosso stand e agradecer a todo mundo que estamos aqui para atender. Que maravilha, meus parabéns e olha gente, vale a pena, um stand super bacana, vocês aí são excelência no que fazem, marmoraria, vidraçaria. Aqui no stand a gente já vê o primor da qualidade dos produtos. A gente tenta dar o melhor para deixar os clientes super satisfeitos. Nós fizemos um espaço agradável para os clientes, para deixar todo mundo bem agradável, um espaço de relacionamento mesmo. E a gente aguarda a visita de todo mundo. É isso aí, olha, para você saber, né, porque a feira é enorme, é grande, tem muita coisa. O Grupo Artesanal está aqui no corredor L5. Tem sinalizador, é logo na entrada. Logo na entrada e a gente aguarda a visita de vocês. Com o Paulo César, presidente do Sindicato Varejista do Comércio de Ribeirão Preto, conferindo a ConstruRibeirão, essa grande feira, qual foi aí, qual está sendo a sua impressão da feira? A expectativa é muito positiva, as pessoas de Ribeirão e região devem visitar essa feira. É a segunda feira que ocorre na cidade, nesse local, no Shopping Guatemi. E é um local realmente que você visita, num só local, várias entidades, várias empresas ligadas ao setor da construção e da decoração. E isso é fantástico, é um ganho para a cidade, para a região toda. Já que Ribeirão Preto é um polo, onde recebe gente aí de todas as cidades próximas. E aqui a gente vê que tem empresas de grande porte, de muitos lugares, né? Sim, eu acho que as pessoas que vierem aqui podem aproveitar essa feira e justamente procurar as coisas em diversos ângulos. A parte da construção, a parte de imóveis que estão sendo lançados, uma reforma na sua casa, tem o serviço de autosserviço da pessoa fazer em casa, e a decoração, provavelmente, com disposição de imóveis. Então, é uma variedade de clientes que podem vir aqui, num só espaço, né? E a gente tem certeza que ela será bem visitada nesses dias em que ela estiver aqui no Shopping Guatemi. Com certeza! Hoje, que é sábado, por exemplo, a feira acontece até às 22 horas. Então, quer dizer, tem o dia todo aí, dá tempo de vir conferir? Com certeza! Eu acho que o tempo está fresquinho, né? Friozinho. E aqui é um local bem gostoso, o Shopping Guatemi. Com certeza, as pessoas que vierem aqui vão ficar satisfeitas e visitar uma feira que realmente faz falta na cidade. Vai na torcida com a Localiza, a locadora oficial de carros das Olimpíadas 2016. A cada R$ 150,00 em compras com o cartão Visa, você concorre a um pacote completo. Passagem aérea, hospedagem, ingressos para os jogos e ainda um cartão pré-pago como cortesia do Visa. Tudo isso é Localiza. Mais informações através do site ou do telefone. Aqui em Ribeirão Preto e Sertãozinho, todas as meninas têm todas as informações para passar para você. A Localiza vai com você! Procurando artigos para decoração? Vá para a Rosulém Decorações. A loja mais completa de Ribeirão oferece tudo o que você procura para deixar a sua casa de visual novo. Com tecidos jacar para parede, tecidos para patchwork, plásticos para toalhas de mesa, varões, tecidos para cortina e estofados. Com grande variedade, requinte e bom gosto. Rosulém Decorações. Avenida da Saudade, 881. Telefone 3289-6160. Construa o Ribeirão, uma grande feira que acontece em Ribeirão Preto, de 8 a 11 de junho. Tudo no segmento de construção, móveis, decorações, numa só feira, num só local. É no Shopping Iguatemi. Faça o seu credenciamento, facilite a sua entrada no site construa o Ribeirão.com.br. Com a Fabi, docente do Senac, essa querida, presente aqui na Constru Ribeirão. Fabi, que legal vocês trazerem o Senac para uma feira, que é uma feira tão importante aqui para Ribeirão Preto e região. É, eu acho super importante essa feira, assim, a gente começa a falar que Ribeirão está surgindo essas coisas de construção. Enfim, é uma maneira de expor esses produtos, esses parceiros que tanto nos faz presente no nosso dia a dia. E aí a ideia do stand do Senac foi que a gente fizesse uma parceria com os nossos alunos. Então, os alunos criaram o stand, toda a composição, todo o layout, a distribuição dos móveis, aonde que ia cada objeto. De uma maneira que ele pudesse participar e já começar a atuar no mercado da construção. Acho que essa que foi a ideia super bacana, assim, do Senac esse ano aqui na Constru Ribeirão. Agora é muito bacana isso. Gente, é importante falar, que eu mencionei que ele é docente do Senac, mas a Fabi, ela é docente do curso de designer de interiores. E neste curso, os alunos aqui, eu imagino que eles têm a oportunidade, tanto de vivenciar e pôr a mão na massa na prática, na hora de montar o stand, como realmente de ver tudo isso, né? Porque o designer vai ter que viver esse mundo. Exatamente, é o mundo da obra, né? É o mundo da construção civil. Então, a gente tem parceiros desde pedra, acabamento, mobiliário. Aliás, o mobiliário tem bastante coisa super interessante. A gente tá vendo iluminação, a gente tá vendo toda essa parte que é, que vai fazer parte do mercado deles no dia a dia. Então, a gente tem desde maquinário, enfim, tem um monte de coisa super bacana nessa feira. Essa feira tá arrasando. Tá mesmo. Agora, hoje é sábado. A feira estará até as 22 horas. Você aí que é do mercado, uma grande designer, qual é o recado que você manda aí pro nosso pessoal de Ribeirão Preto e região? Vale a pena vir conferir? Gente, venham visitar, super vale a pena. Tem bastante coisa legal, a feira tá muito grande esse ano. Podem vir conferir. Com a nossa queridíssima, mais vida, Castelo Móveis e Decorações. Que bacana, querida. Você está aqui na feira, além de estar no nosso stand, com a ambientação, também no Senac. Isso mesmo. Então, além da Castelo Móveis estar presente no stand da Lelinha, que está maravilhoso, estamos presentes também no stand do Senac. Então, foi uma parceria da loja com a instituição. E como foi feito? Os alunos do curso de design de interiores, inclusive eu, que sou estudante também, eles, juntamente a mim, fomos até a loja e fizemos uma escolha do mobiliário. Então, assim, antes disso a gente fez um layout do stand, escolhemos os móveis, escolhemos as decorações, que coubesse, que ficasse melhor, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o gosto, o estilo, enfim. Fizemos o projeto, trouxemos os móveis e aqui estamos, Lelinha. E nesse ambiente lindo que você confere, como é que é? Esse ambiente, vocês montaram eles todos juntos? Isso mesmo, Lelinha. Então, Senac, representado pelos professores e pelos alunos, juntamente com a Castelo Móveis e Decorações, nós elaboramos o projeto, escolhemos o mobiliário, fizemos dois cenários especificamente, né, no contexto do stand, criamos dois cenários diferentes, porém um sempre interligando e comunicando com o outro. Gente, que bacana! E essa querida tem um talento maravilhoso, não só por trabalhar com móveis, por estudar, mas um talento que vem de dentro. E aqui, na Constru Ribeirão, está em dois estandes e vale a pena vir conferir? Com certeza! Aproveito para fazer o convite para todos vocês virem conferir a feira Constru Ribeirão, especificamente o stand da Lelinha Gentil, nosso stand, Lelinha Gentil, o stand do Senac, que é Castelo Móveis e Decorações, está inserido em ambos. Nós preparamos tudo isso com muito amor, com muito carinho, vale a pena vir conferir. Com o Mauro Zanotti, esse querido, que tem um know-how de anos e anos aí no mercado de construção. Digamos que a Zanotti Refrigeração atua nesse mercado, né, Mauro? Nosso segmento, refrigeração, a parte de câmaras frigoríficas, fazemos bastante obras. Tudo hoje é construção, né, a Zanotti, né? Agora, conta para mim, são quantos anos de Zanotti? 50 anos de Zanotti. Gente, 50 anos. Bom, você começou menininho, né? É que foi trabalhar com o pai, né? Lógico, eu estou com... Ô, Mauro, conta para a gente, qual foi, qual está sendo a sua impressão da Constru Ribeirão? O que você está achando? Olha, eu acho muito legal estar essa feira aqui, porque Ribeirão Preto é um polo, né? E a região toda pode vir para cá e ver, tem bastante produto, todo segmento. Tem decoração, tem... Eu vi ali a parte de elevadores, tem de tudo nessa feira, né? Arquitetura. É, a gente nota aqui que desde as coisas de decoração, as coisas de arquitetura, as coisas de construção de revestimentos, até coisas pesadas, como elevador, são coisas assim, grandes, quer dizer, e a pessoa ter condição de vir numa só feira e ver tudo isso, tanto para quem está construindo, como profissionais da área, enfim, é um ganho. Eu creio que sim, eu adorei, estou dando uma olhada, já vi bastante novidades, decoração, móveis, está muito interessante a feira. Gente, muito bom a energia aqui da Constru Ribeirão, vale a pena vir conferir. Agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta com Tapuias, este grande empreendimento de Ribeirão Preto. Também vem aí a dica da Unique Motors com o Ricardo Canho e as novidades da Localiza. É já, já! Nova Participações traz sala comercial com 56 metros quadrados, uma vaga de garagem, andar alto com uma vista lindíssima para o golfe, dentro do Iguatemi Empresarial. Salas de convenção, salas de reunião, estacionamento, além de toda a comodidade de ter uma torre anexa a um shopping. Mais informações, entre em contato com o Nova Participações. O acerto na hora da escolha, o requinte, o bom gosto, a qualidade dos serviços, a elegância a cada gesto. Seus convidados desfrutarão do conforto de um ambiente classe A. O nome é Absoluto. Todo charme da mais moderna e bonita casa de eventos para todas as categorias. Da mais informal reunião ao mais sofisticado banquete. Absoluto. O nome diz tudo e o absoluto é você. Independência Center Office Mall. Este grande empreendimento com as obras sendo finalizadas, mas ainda dá tempo de você correr para cá e trazer o seu negócio para Ribeirão Preto. Neste grande mall, com salas comerciais a partir de 28 metros quadrados, ampla praça de alimentação, lojas disponíveis para locação a partir de 17 metros quadrados. Plantão no local, aqui na Avenida Independência, 3800. Venha conferir de perto que você vai se surpreender. As férias estão chegando. E para você que está pensando em pegar uma estrada, a dica da Unique Motors é não deixe de fazer uma revisão nos itens de segurança da sua motocicleta. Pastilhas de freio, óleo, filtro, graxa de corrente, fluido de freio. São os itens básicos para você poder fazer uma viagem tranquila. E todos esses itens, você pode fazer a revisão aqui na oficina especializada da Unique Motors. Uma oficina autorizada, com profissionais competentes e ferramental completo, que atende a todos os tipos, marcas e modelos de motocicleta. Agende uma visita, faça o seu orçamento e venha nos conhecer. Maiores informações pelo telefone 16 3238 4343, Unique Motors, Avenida Presidente Vargas, 725, em Ribeirão Preto. Tapuias Residencial, agora para você, com Flávio Carneiro, nosso convidado. Flávio, um prazer estar com você aqui no apartamento decorado. E que apartamento lindo, hein? O prazer é meu. Realmente o decorado é fantástico, maravilhoso. Todas as pessoas que vêm, se encantam. E olha, é para se encantar um projeto fantástico, da Hugo Engenharia, arquiteto Fernando Rivaben, que fez o projeto. Agora, Flávio, vamos falar um pouco sobre a Hugo Engenharia, essa empresa que chega em Ribeirão Preto, com um empreendimento grandioso desse. A Hugo é uma empresa de Ribeirão Preto, faz dois anos que nós mantemos contatos com essa empresa. Fomos a Ribeirão Preto, conhecemos todos os seus empreendimentos. É uma empresa que está no mercado há 20 anos, tem mais de 3 mil unidades entregues em Ribeirão Preto, com característica a sua pontualidade. A entrega não atrasa. Até hoje, eles conseguiram manter esse padrão de qualidade e satisfação aos seus clientes. Que bacana! Bom, você que é da área, tem know-how, que é super importante, consegue ver tudo isso de uma maneira ainda maior do que a gente. Quer dizer que são 20 anos de construtora? 20 anos de construtora, mais de 3 mil unidades entregues. É muita coisa. Isso é muito importante. A gente vê aí a credibilidade que uma empresa dessa tem. E ela chega em Ribeirão junto com a Fortes Guimarães, coordenando todas essas vendas? Exatamente. Nós somos a coordenadora de vendas. O empreendimento está aberto para todo o mercado imobiliário. É só nos procurar. Nós vamos ter oportunidades para todos venderem. Que bacana! Agora, fala para a gente, qual foi a tua sensação aí, num primeiro momento do lançamento do Tapuias? É um empreendimento que nos surpreendeu. Um empreendimento fantástico, com preço extremamente competitivo. E as vendas aconteceram de uma forma surpreendente, né? Nesses últimos 3 semanas aí, a gente ficou surpreso. Teve uma grande aceitação pelo público. Bom, a gente nota que o empreendimento menor que se vê o apartamento decorado, você entende um pouco desse sucesso de vendas. E, na verdade, é um conjunto de coisas, né? É o produto, é a planta, é a localização, é a credibilidade. É tudo isso junto e misturado? Tudo isso. E com uma localização, como você acabou de citar, fantástica, né? É uma localização muito próxima ao Vladimir Meirelles. A vizinhança é uma vizinhança de grandes incorporadores, onde a valorização dos imóveis da vizinhança foi muito grande. Então, é um investimento garantido. Olha só! E você, então, tem que conferir isso de perto. Aqui, na própria Vladimir Meirelles, existe um plantão de vendas? Existe um plantão de vendas. Na avenida Vladimir Meirelles, 13h75. Nós estamos abertos de segunda a segunda, tá? Das 9h da manhã às 19h da noite. Nossa, quer dizer, um horário super estendido. Sábado, domingo, não tem desculpa. É a oportunidade de você ver tudo isso de perto, para Ribeirão Preto e região. Você que vem aí a Ribeirão Preto aos finais de semana, tá aí. É uma boa oportunidade para você conhecer um belo apartamento. É isso aí. Estamos esperando você aí no nosso plantão de venda, Vladimir Meirelles, 13h75. Localizem Ribeirão Preto com a Regiane, para trazer o que há em facilidades para alocar um carro. Exatamente, Lelinha. Rápido, simples e fácil. Maior de 21 anos, mais de 2 anos de CNH e cartão de crédito, você aluga o seu carro. E para melhorar ainda mais tudo isso, vem aí a promoção Vai Na Torcida. Isto mesmo, Lelinha. Vai Na Torcida com a Localiza, a locadora de carros oficial das Olimpíadas. Gente, é fantástico. A Localiza sempre pensando em você, com facilidades, uma frota nova, veículos à disposição a qualquer momento e as promoções que nunca param. Além dos descontos, tem ainda pacotes promocionais. Isto mesmo, com pacotes muito bacanas das Olimpíadas. A cada R$ 150,00 pagos com cartão Visa, você já está participando. Um pacote completo. Passagem aérea, hospedagem, ingressos para os jogos e ainda um cartão pré-pago para você gastar como quiser, como cortesia do Visa. E com o acompanhante, Lelinha, olha que bacana. Todas as nossas meninas de Sertãozinho e Ribeirão Preto estão te esperando. Não percam o tempo. É isso aí. Nessa agência super bacana, aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Maurílio Biage, número 520, no aeroporto. Exatamente. No aeroporto de Ribeirão Preto, das 6 da manhã à meia-noite e em Sertãozinho, das 8 às 18. Então, pessoal, não percam tempo. Maiores informações no telefone 3913-2000. A Localiza vai com você. E agora a gente vai ficando por aqui. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Se você perdeu algo, é no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Lá nós temos todos os nossos programas postados. Entre em contato com a gente através do nosso site. Nos acompanhe pelas redes sociais, nossa fanpage, nosso Instagram. Agora a gente fica por aqui. Um beijo grande e uma ótima semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.